Se o microfone do controle da sua Smart TV Philips com o Android TV não está funcionando fica nesse vídeo que eu vou deixar uma dica que resolveu pra mim e eu acredito que vai resolver pra você também O problema é o seguinte, quando você tenta usar o microfone lá no Android da TV ou se você tentar usar aqui, apertar o botão do Google Assistente ele simplesmente não funciona, o microfone também não te escuta Como que você faz pra resolver isso? Bom, a solução é o seguinte, configurar o Bluetooth do controle com a Smart TV E pra fazer isso é bem fácil, olha só Eu vou vir aqui em configurações depois eu venho em controles remotos e acessórios e nessa tela ele já vai procurar os acessórios Aqui no controle eu vou fazer o seguinte, tem esse botão aqui, eu vou ficar segurando ele por alguns segundos até começar a piscar esse LED azul ali no controle Agora voltando lá na TV, olha só, vai aparecer lá o controle e vou apertar aqui no botão do meio pra emparelhar É só aguardar um instante que o controle vai conectar a Smart TV por Bluetooth Pronto, já apareceu ali emparelhado, vou voltar e agora se eu apertar o botão aqui do Google Assistente pode ver que está funcionando e o microfone está escutando o que eu estou dizendo E se mesmo assim isso não funcionar pra você, experimenta fazer a troca das pilhas porque se ela tiver com pouca carga o microfone pode não funcionar E se a dica desse vídeo te ajudar, não esquece de voltar aqui e clicar no botão de gostei e de se inscrever aqui no canal pra conferir mais dicas sobre essa, dicas de tecnologia e muito mais Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo desse canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo